Começando aqui o nosso giro de notícias da Interativa FM, nesse momento a gente pede licença a nossa apresentadora Sara Silva e vamos trazer informações importantes a respeito do município de Querência. Entra aqui agora em discussão as falas a respeito de esporte no município. Nesse momento eu recebo Jonas e Paulo, eles que são representantes aí do Chevy Cross no município de Querência e agora também nosso grande parceiro Jonas aqui, foi aí nomeado presidente regional do Chevy Cross, né? Boa tarde pra vocês, fiquem à vontade aí Jonas, vamos falar então de esporte, Chevy Cross mais uma vez se destacando em âmbito regional. Boa tarde, a primeira agora a etapa foi lá em Vila Rica, né? Que a gente foi participar lá, teve umas colocações boas, pra você ver de querência que foi levado em terceiro lugar o Jonas, o Maico em quarto lugar, o Grilo em sexto, o Belo em sétimo, o Paulo em nono e o Fábio em décimo. São dez colocações lá e dez colocações e a gente conseguiu uma pontuação boas, né? Pra próxima etapa, que são três etapas durante novembro e dezembro ainda. Olha só, é importante a gente falar pro pessoal, né? Inclusive agora eu falo com o Paulo também. Paulo, as pessoas que participam deste campeonato que vocês estão organizando aí, é um campeonato de pontos corridos, né? O primeiro colocado vai ganhar então vinte pontos, o segundo com dezessete, o terceiro quatorze pontos, o quarto fica com doze pontos, o quinto colocado dez, o sexto oito, o sétimo seis, o oitavo quatro, o nono dois pontos e por décimo lugar ali também pontua e consegue aí então um ponto. É assim que funciona e no final é a soma total dos pontos e como que vai funcionar essa eleição. É somente na soma de pontos ou depois ainda tem um mata-mata para os principais classificados? É uma boa tarde. Sim, sim. A gente vai ser feita a segunda etapa agora no final do mês, no começo do mês, no dia cinco, entendeu? E em dezembro a gente vai ter a última etapa. E como você disse, entendeu? É feita a somatória de pontos, vai ter a somatória de pontos e no final também tem um mata-mata para poder ficar mais emocionante, né? O pessoal poder correr mais e ver qual que é o carro e o piloto que consegue chegar aí na disputa final, entendeu? Então assim, é um esporte que a gente já tinha aqui em querência há muitos anos, a gente está tentando aprimorar cada vez mais, entendeu? Trazer mais pessoas de fora. Hoje aqui no município nós estamos, eu acho que em nove ou dez corredores, entendeu? Que são empresários aí do município. E quando a gente vai para fora, querendo ou não, entendeu? A gente leva o nome do município. Igual em Vila Rica de 14 corredores, 15 corredores eu acho, não tenho certeza, a gente estava lá em peso, a metade era corredores de querência. Das dez colocações que pontuam, né? Assim, no total de 15 carros, 16 carros, não me lembro, entendeu? A gente estava lá com a metade desses carros aí, sete, oito carros. E das dez colocações, entendeu? A gente conseguiu trazer seis para a querência. Então, querendo ou não, é um esporte, a gente gosta, mas a gente com o apoio do doutor Eugênio, entendeu? Que está apoiando muito lá em Vila Rica, vai apoiar a gente aqui em querência também. Nós queremos para o ano de 2024 trazer três etapas aqui para a querência também, entendeu? Para a gente poder mesclar, fazer querência com Fresa, Vila Rica, o pessoal está tentando colocar em Canarana, em Cascalheira também, entendeu? Para a gente poder dar uma apimentada e melhorar e poder ter um esporte no qual a família da cidade de querência e de fora também venha para poder prestigiar com a gente. Isso aí é muito importante e ajuda e muito no crescimento do esporte aqui para a região e para Mato Grosso como um todo, né? Jonas, falando agora então a respeito de apoio, assim como o Paulo citou, o doutor Eugênio está aí apoiando esse esporte na nossa região e as premiações. Temos premiações para cada etapa ou a premiação vai ser aí uma premiação final? Temos, temos premiação para cada etapa. Isso é importante, né? E são premiações boas. São boas, incentiva bastante para a gente poder voltar, para fazer a corrida, né? Cada etapa que a gente vai lá tem a premiação e no final das três etapas a gente vai ter o... O bolão total ainda, né? O bolão total ainda. Tá certo. Olha, pelo que eu tenho em mãos aqui, são média de R$ 14.142,82 a premiação total dessa segunda etapa que acontece no dia 5 de novembro. Correto. Cada etapa é esse o valor que é colocado. Esse valor é dividido aí entre os dez primeiros que pontuam, né? E também recebem os valores que vai aí R$ 2.857,14 para o primeiro colocado e o último colocado fica com o valor de R$ 285,71. Jonas, fica à vontade então para fazer o convite dia 5 de novembro. O pessoal já está todo convidado. É na região e quem puder fazer um esforço e ir lá participar, vai lá torcer pelos corredores querenciano. Correto. Dia 5, agora de novembro, né? Já tem essa segunda etapa lá. Estão convidando todos lá de querença, de região, para poder prejudicar a nossa corrida lá. E sempre pedindo apoio de todos para poder dar essa força para a gente, que é um esporte bom demais, mas é um esporte caro, né? Sim. Então o apoio da prefeitura, dos comerciantes aqui, é de tudo e de bom grado. Tá certo, Paulão. Últimas colocações aí também para fazer? É, eu faço das palavras do Jonas Minho, entendeu? Porque é um esporte caro, o carro quebra, entendeu? Igual todos os outros esportes, né? Se você quer uma boa colocação, você tem que fazer um bom investimento. Então assim, a prefeitura vem ajudando a gente, a Câmara de Vereadores, mas, como diz, né? O quanto vem é bem-vindo e a gente vai só aperfeiçoando mais. O ano que vem, igual eu falei, a gente quer trazer três etapas para cá, quer trazer muita gente de fora, entendeu? O pessoal de água boa com os fuscas. A gente quer tentar introduzir eles também dentro do Chevy Cross e fazer o Fusca Cross também, entendeu? Já tivemos um evento que teve Fusca Cross e Chevy Cross, realmente foi sucesso. Isso também fortalece o comércio querenciano, tanto na parte de hotéis, de vendas de alimentação, né? Porque vai estar recebendo aí visitantes para cá, né? E três etapas, né? São três vezes no ano aí com essa movimentação. É, movimenta e é uma forma de você tirar os querencianos de dentro de casa no domingo para poder ir lá assistir a corrida, né? É isso aí. A nossa etapa aqui de querência teve um movimento bom, teve bastante gente, bastante visitante, entendeu? Tinha muito tempo que a gente não fazia, mas agora para a próxima a gente quer brilhantar mais ainda o evento para o pessoal poder curtir bastante com a gente lá. Olha aí, o pessoal que cresceu assistindo Fórmula 1 nos domingos, agora já tem aqui em querência, corrida de carro para você acompanhar com adrenalina e emoção presencialmente, né gente? Ótimo. Então tá certo, muito obrigado a vocês aí, Deus abençoe a todos, parabéns pelas conquistas de vocês. Eu vou dando espaço para a nossa amiga Sara Silva e vocês aí de casa ficaram bem informados. Tchau, tchau galera e uma boa tarde. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.